Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, não queira coisas simples de Deus. Você deve querer o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para te dar. O melhor para te colocar no teu caminho, para te fazer muito abençoado. Não queira assim, ah, no caso, tá bom o que eu tenho. Queira sempre o melhor, porque o Todo-Poderoso, Majestuoso é o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Não queira ficar na mesmice, ah, vou querer isso, 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 pois Deus tem o melhor para você. Porque você é filho do Deus vivo, do Deus protetor, do Deus criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Queira sempre o melhor de Deus, para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Se você assim o querer, Deus vai te dar, em nome de Jesus. Não pare de clamar, de orar, de buscar, fazer a vontade de Deus. Fazendo isso, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. E queira sempre o melhor, em nome de Jesus. Uma boa tarde. Tchau, tchau.